Agora a gente fala sobre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que assinou um acordo de cooperação com a Receita Federal para a criação do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, o NAF, no campus aqui de Três Lagoas. O NAF é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior que oferecem os cursos de ciências contábeis ou comércio exterior, com o objetivo de oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para as pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo e apoiar a formação de estudantes. O coordenador do curso de ciências contábeis e do NAF, do CPTL de Três Lagoas, Cleston Alexandre dos Santos, explica como funcionará o núcleo. Então, o NAF foi constituído, formalizado na sexta-feira passada em Campo Grande, junto à reitoria da nossa universidade com a Receita Federal. Então, o NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, ele é um acordo com a Receita Federal que ele visa prestar ações de cidadania junto à sociedade. Então, é envolver a universidade com a sociedade em prestação de serviços, tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Então, é assim, é bem amplo a quantidade de serviços que nós estaremos oferecendo à nossa sociedade. Vai desde a orientação aos MEIs, aos microempreendedores individuais, na sua abertura, orientação, até suporte de treinamentos, capacitações, orientações, acompanhamento e controles gerenciais. Então, a ideia é fornecer um serviço, tanto para a pessoa física, jurídica, dentro desse contexto aqui que envolve a nossa região de Três Lagoas. O NAF funciona aqui na unidade 1 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas. E para as pessoas conseguirem o atendimento por meio desse núcleo, elas devem enviar uma solicitação, fazer o agendamento por meio de e-mail. Exatamente. Ele funcionará de forma fixa aqui na unidade 1 do Campos de Três Lagoas, mas também nós atenderemos de forma itinerante, como a gente já faz com algumas outras ações. Por exemplo, na época do Imposto de Renda à Pessoa Física, nós atendemos a população lá na Feira Central, em períodos específicos de maior demanda, para fim de orientação. Mas nós teremos aqui um ponto fixo na unidade 1, para fim de atendimento, mediante agendamento, para que a gente possa ter um contato mais próximo com interessados, seja pessoa física, jurídica. Primeiramente, diagnosticando a demanda dele, a necessidade, e depois dando esse suporte, seja para treinamento, seja para um acompanhamento dele. O núcleo faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e contará com a participação de professores e alunos. Ele trata de um projeto de extensão, então envolve diretamente o aluno, conciliando aquilo que ele aprende na sala de aula, a parte teórica, aplicando na prática. Então a ideia é aproximar a universidade da sociedade na prestação desse serviço. Então sempre terá o aluno à frente, fazendo a orientação, o acompanhamento, mas supervisionado pelo docente, e integrando todos os alunos de todos os semestres do curso. O acordo com a Receita Federal possibilita a consolidação e ampliações das ações desenvolvidas por estudantes e professores, que favorecem a população de Três Lagoas e região. Além de ajudar e orientar na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, o curso vai ampliar o atendimento para os microempreendedores individuais para questões de aberturas, legalização, orientação contábil e gerencial. Aplicando na prática e totalmente gratuito. Então nós faremos orientações, por exemplo, na época do Imposto de Renda, nós ajudaremos determinadas faixas ali de que recebem determinadas rendas para fazer a declaração. E também com relação aos meios que estão iniciando a atividade, muitos têm dúvida de como controlar a atividade, de como prosseguir. Então a nossa ideia é ajudá-los de uma forma tranquila, conduzir a sua atividade em controle gerenciais, simples, adaptado à demanda, à necessidade deles. E que, claro, que a gente consiga ver ele acompanhando, que ele consiga crescer e logo virar um microempresário, aumentando seu faturamento, seus lucros. Aquilo que é o objetivo de qualquer tipo de negócio, é investir, crescer e contribuir com o desenvolvimento da sociedade.